Ronda, 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 ronda Sei exatamente porquê, não tenho nada a dizer Mas tô aí com você, assim mesmo de casa Pode contar comigo, vem precisando de abrigo Sem ter crime ou pastigo, eu tô contigo e não abro Só com você Ronda, 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 ronda Desce a ronda, é te troca Sei exatamente porquê, não tenho nada a dizer Mas tô aí com você, assim mesmo de casa Pode contar comigo, vem precisando de abrigo Sem ter crime ou pastigo, eu tô contigo e não abro Só com você Ronda, 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 ronda Desce a ronda, é te troca Sei exatamente porquê, não tenho nada a dizer Mas tô aí com você, assim mesmo de casa Pode contar comigo, vem precisando de abrigo Sem ter crime ou pastigo, eu tô contigo e não abro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Só com você Tchau, tchau, tchau Roca, 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 dessa roca vai te trocar Sei exatamente você, não tenho nada a dizer Mas tô aí com você, assim mesmo de graça Pode contar comigo, tem esses anos de abril Você tem que ir no castigo, eu tô fodido e não adoro Só com você Roca, 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 dessa roca vai te trocar Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí